Meus amigos, boa tarde pra geral Aqui vós fala o amigo e parceiro Edboy Então galera, se alguém encontrar esse recipiente aqui dessa mesma forma Comparem a data porque eu nunca vi, então eu acredito que eu fui o inventor dessa invenção, beleza? Eu acredito, não quer dizer que eu tenha certeza, de repente tem um vídeo e um outro canal que alguém já tenha feito Mas como eu fiz sem me espelhar em ninguém, não peguei gabarito em ninguém Eu usei da minha própria criatividade pra fazer Gostaria de estar compartilhando com os amigos e espero estar ajudando alguns, beleza? Uma garrafa de refrigerante, o qual eu não posso nem sequer divulgar a marca Mas quem me conhece sabe o que é que eu tomo, beleza? E também não é difícil de vocês adivinhar, eu só não posso pronunciar Fica parecendo o que eu estou fazendo comercial Segundo regras do Youtube, a gente acaba aí levando penalidade por causa de poucas coisas, beleza? Vou botar um pouco mais pra cá, pra que eu possa explicar pra vocês direitinho Como vocês já conhecem, é uma garrafa TEP comum, normal aparentemente Pra vocês prestar atenção, nessa marca aqui exclusiva Ela tem uns tracinhos, né? Dividindo os gomos Aí eu, até de fazer uma coisa um pouco mais elaborada Acabei tendo a ideia de fazer um gomo Sim, pular um gomo não E fazer outra janelinha no outro local Vocês sabem que eu estou aqui com uma linha de pintos novos E a gente tem que estar aí fazendo por onde Não é nem questão de economia Eu tenho condições de comprar um recipiente adequado pra eles Mas no momento, eu preferi fazer Eu gosto sempre de estar em contato Criando, inventando, elaborando alguma coisa Dessa forma eu inventei Espero que eu tenha inventado E possa estar ajudando mais alguém Mas está aqui o recipientezinho, bem feitinho Um pouco mais longo, mais alto do que o que eu já tenho Porque os pintinhos vão crescendo E eles precisam se abaixar pra tomar água Esse recipiente aqui Ele tem duas utilidades, duas funções Ou você bota a água Ou você bota a ração Que dá no mesmo Você pode fazer mais de um Eu fiz um E vi que ficou legal Estou compartilhando com os amigos aí, né? E vou fazer outros, claro Eu precisei simplesmente de usar um estilete Estiletezinho E uma tesourinha de unha Beleza? Simples Aí você não tem mais segredo Já estou dando aí a gueixa Essa marca aqui A exclusiva Quem conhece sabe o que é que eu estou falando Ela lhe dá a opção de gomos, né? Ela tem Nela mesma já tem uma marca assim Que dá pra você definir No geral Cada espaço desse aqui É um gomo Pode ver que está tudo sob medida Não tem erro Você faz um sim, um não Um sim, um não Um sim, um não E dessa forma você vai fazer Esse mesmo recipiente aqui Que serve pra pintinho Como ele é novo Simplesmente ele vai passar a cabeça Pra estar se alimentando Ou bebendo Esse é o primeiro Vou fazer outros Eu já tinha feito um E desse outro que eu fiz Eu tive a brilhante ideia De elaborar Mas bem elaborado Como ficou E essa outra parte aqui Galera Não desperdiça Eu coloco Eu coloco Simplesmente Na tampa Como se fosse uma tampa Caso Porventura Quem cria pinto de chocadeira Sabe que eles vão crescendo Ficando sabidinho E começa a dar uns pulos Né? As vezes até de alegria Quando você abre o caixote Pra botar água Pra botar comida Então O recipiente fica mais resistente Mais forte E você evita De um pintinho pular aqui dentro Você encontra ele piando E você retira Né? Não é o caso dele passar direto Cair dentro da água Se for no da ração Tá bom Se for no da água Então Tem essa proteção aqui Que eu Também achei muito útil Por isso que eu falei Que Dificilmente vocês vão encontrar Coisa do tipo É criação minha Espero ter Tido que estar inventando Alguma coisa pra vocês Já tá feito Se alguém já fez Eu peço desculpa Mas eu não Encontrei o vídeo Nem procurei Simplesmente elaborei Aqui em casa Tô compartilhando com os amigos Aproveitando esse mesmo Essa mesma ideia Que eu já tô repassando Gostando de lembrar Pros amigos Sobre a rifa Do nosso amigo Edson Eu vou mostrar Como é que tá a situação E Vou deixar aqui A data já Certa e determinada Quando for No dia 31 de agosto Essa rifa vai tá correndo Não é essa primeira Vô galera Essa primeira Vocês lembram que eu comecei Uma E desisti Dessa forma Tá aqui até 50 Essa aqui foi A que eu tava fazendo Então acabei devolvendo Aí fiz a devolução Do dinheiro dos amigos Que já tinha Pago pra tá participando Eu desisti Eu desisti e devolvi Beleza Aí pulei uma folha Pode olhar que tá limpa Aí vem a do amigo Edson Pra vocês verem Os números também A qual está faltando Eu não pretendo mostrar O telefone todo Das pessoas Se eu der vacilo Se eu der vacilo aqui no começo Mas eu acabei Ter a ideia De não mostrar Mas tá aí Os números preenchidos Na vermelha folha Falta um Dois números Apenas Aí vem No outro lado Também Dá pra vocês Perceber aí Beleza Olha lá A numeração Entenderam Aí pula pra cá Então tá desse jeito aí Esperamos finalizar Até o final de agosto Mas eu vou dar uma ideia Pra vocês aí Ali o outro lado Aqui continua Simplesmente Se a gente conseguir Bater a meta antes Do tipo Vendendo todos os números Então não há necessidade De esperar até o mês de agosto A data Do final de agosto Dia 31 de agosto A gente tá determinando Porque se por acaso A gente também não conseguir Vender todos os números Aí sim Ela vai pro ar Com data marcada Mas vamos dizer Que daqui pro dia 25 Né Final desse mês A gente conseguisse Vender todos os números Aí sim Ali tá o número 100 Aí sim Não havia necessidade De a gente aguardar Né Eu botaria lá no ar Venderia aí o Os bilhetes todos E colocaria no ar Antes da data prevista Porém marcaria com vocês Da seguinte maneira Gravando um vídeo E deixando claro Que a rifa iria no ar Tal hora Tal data Determinada Antes Do prazo Que eu tô determinando Porque esse prazo Foi estimulado aí Pelo próprio Edson Beleza Que é o O beneficiário Dessa rifa Não é pra ele É pra ajudar A esposa dele Mas é um cara Que merece Eu tô nessa campanha Aí desde o começo Junto com o meu amigo Marcelo E o próprio Edson De Brasília Que ficou meio acanhado Pra me convidar E quem me convidou Foi justamente o Marcelo Ele ficou meio sem jeito Mas sabendo que se ele tivesse falado Eu tinha acatado Da mesma forma Principalmente Um convite Vindo diretamente dele Então estamos aí Vamos ajudar o amigo lá Porque é 10 reais Galera Só explicando pra vocês Vocês estão tendo aí A chance De estar levando pra sua casa Na mesma rifa Com 10 reais Vai haver 3 corridas É uma rifa única Histórica Eu nunca vi isso acontecendo Em canal nenhum E nem na vida pessoal De ninguém Por quê? Porque simplesmente Vocês sabem que As coisas estão difíceis Pra todo mundo Beleza? Aí dessa forma A gente tá dando a força Para o amigo Eu sei que ele vai conseguir Mas com a ajuda de vocês Sem a ajuda de vocês A gente não chega em lugar nenhum Quem puder ajudar Eu quero deixar bem claro O dinheiro No momento algum Ele passa pela minha mão Eu já mando Pra quem me procurar E quiser participar Eu mando O número da conta Do amigo Edson De Brasília A conta é da esposa dele Então o dinheiro já cai lá O cara manda o boleto Pra mim A foto do boleto E dessa forma Eu mando pra ele E coloco a pessoa No número desejado Pra estar A escana sorte aí De 1 a 100 Eu agradeço A colaboração De todos Que possível Puder chegar junto Mas seria De muita fraqueza Até o final de agosto A gente não vender todos Deixando bem claro Se antes acontecer De vender todos Eu gravo um vídeo Anunciando pra vocês Com data E hora marcada Antecipada Do sorteio Que vai ao ar Ao vivo No meu canal Caso não haja algum problema No meu canal Pra transmissão E se acontecer Eu crio um canal Só pra fazer Essa transmissão Certo que todos Não vai acompanhar Mas depois Eu faço o download Do vídeo Beleza E coloco No meu canal Oficial E vocês vão poder Acompanhar Como é que foi Sem mutreta Sem querer torcer Nem pra um Nem pra outro Boa sorte A todos Desejo aí Igualmente Pra todos Que participar E quem não participar A gente felizmente Agradece Mas se um dia Prestar da nossa ajuda É só nos procurar Beleza Um abraço Estou ficando por aqui Um salto pra geral